Quais são os 10 itens da moda masculina que estão bombando muito esse ano? Esse vídeo vai te revelar hoje. Eu sou o Juan Alves, não cria essa lista não, tá? Eu consultei o site List, esse site especialista em trazer tendências de moda. Eles pesquisam tudo, volume de venda, volume de busca do produto, tudo, tudo que você pode imaginar, ele consulta e verifica o que está mais bombado nesse momento. Então se liga nessa lista, você vai se surpreender com os itens, que eu fiquei assim, caramba, o primeiro item é chocante, eu não estou acreditando que está em primeiro lugar e está todo mundo comprando e querendo esse produto. Acompanhe até o final, clica no gostei, não esquece, você me ajuda aí que eu te ajudo daqui e vamos lá para o décimo item da lista. O maior letão da marca Tom Brown se tornou super desejada. A razão, essa marca eu também não conheço, nem sei se a produção está correta, mas os motivos são muito claros. Eles fizeram campanhas com a Samsung, uma loja de departamento de luxo nos Estados Unidos, começou a trabalhar com eles e o resultado foi um crescimento exponencial. Em nono lugar, o roupão da Versace. Essa marca é muito polêmica, porque assim, ou você acha super extravagante, super cafotérrimo, ou você acha elegante, poderoso, glamuroso, né? Então mais uma vez aí, caramba, grife, divido opiniões, mais na nona posição. Eu acho mais uma vez, a quarta está influenciando aí, né? Afinal de contas, as pessoas estão mais tempo em casa e roupão é super bem-vindo e confortável para usar em casa. Um tênis na oitava posição e é um tênis de corrida da ASICS. O aumento foi de cerca de 70% por procura por tênis esportivo. E esse tênis específico com a sua tecnologia bombou e sonou um dos itens mais quentes para a 2020. Nossa sétima posição é com a gravata da Prada. E basicamente, os rappers americanos estavam vestindo muito. Aí começou a vender, vender, vender e bombou de vez quando o Nick Jonas apareceu usando no tapete vermelho. Aí já viu, né? O aumento foi de quase 100% e a marca começou a bombar muito. Super interessante um item, né? Como gravata, está aparecendo na lista dos 10 itens mais procurados da moda masculina. Outra roupa masculina super básica que se tornou assim desejadíssima em sexto lugar aqui no nosso ranking é incrível que é uma peça calça-cargo, slim, nada de outro mundo. Mas essa marca começou a tentar comprar ações de um clube de futebol italiano. Essa marca fez uma ação com uma artista super interessante. Resultado, mais pessoas procurando os produtos. O nosso quinto lugar ficou para uma collab entre a Converse e uma marca que eu não sei como se pronuncia. Vou pegar Mico pronunciando? Vou pegar Mico pronunciando, mas vou tentar pelo menos, né? Comi de Garçons. Eu realmente não tenho ideia como é que se pronuncia isso. Mas é uma marca super conhecida, feita lá no Japão. E essa parceria já vem de um tempo. Então eles só lançaram mais uma collab e foi sucesso imediato. Venderam tudo muito rápido e jogando o estoque assim, ó. Um passo de mágica. Em quarto lugar, temos o tênis do Kobe. Infelizmente, né? Aconteceu essa tragédia com o astro da NBA, o Kobe Bryant. Por essa razão, o tênis dele para Nike se tornou um dos mais desejados. E aumentou assim exponencialmente. Foi o falecimento dele e as vendas aumentaram loucamente. Então é incrível esse tipo de situação, né? Como a morte de alguém pode gerar lucro para uma empresa. Eu não sei se eles reverteram esse dinheiro para alguma campanha, alguma coisa. Eu não procurei mais a fundo. Mas espero que sim. A Nike sempre procura investir nesse tipo de momento em coisas que realmente têm impacto social, né? O nosso terceiro lugar já no pódio. Medalha de bronze. Ficou com o meme da Manu Gavatsi falando Obrigado, Mickey. Poderia ser, mas não é. A Gucci lançou uma coleção de moletões com nada menos que a Disney. E o resultado? O moletom com o Mickey Mouse é um dos mais desejados. Ah, e um dos motivos? Esse ano é o ano do rato na China. E claro, o rato é o Mickey. Então, entendeu, né? Medalha de prata. Nosso segundo lugar vai para... Casaco da Louie. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome da marca, porque é novidade para mim também. Mas o que acontece? Astros famosos estão usando e o resultado não pode ser diferente. E todo mundo acaba desejando ter a peça. Uma prova que eu estou falando é que o Justin Bieber estava vestindo esse casaco. E aí as vendas dessa marca aumentaram cerca de 100% nesse trimestre. Surreal, né? Esse primeiro lugar é estarrecedor. Falei no início do vídeo que ia ser chocante. Agora estou até já nervoso para te falar que o primeiro lugar ficou para a máscara da Off-White. Medalha de ouro para a máscara. Ah, essa marca na verdade já investe em máscaras desde 2016 como sinônimo de estilo. E é uma marca de luxo. Para você ter ideia, uma máscara deles custa cerca de 100 dólares. Mas considerando o dólar que está nas alturas desse momento aí com esse governo atual, a gente tem uma máscara custando 600 reais. E isso antes, sabe? Porque quando começou a esgotar os stocks e as marcas ficaram, as multimarcas que vendem em peças de luxo como a Off-White, passaram a ter poucas unidades para vender, foram aumentando o preço. Atualmente uma máscara da Off-White custa 1.659 reais. É muita grana. Juntou com a Off-White, por ser sinônimo de estilo e grife, com o fato do coronavírus, a gente está nessa pandemia que é o momento de usar máscara para evitar a proliferação do vírus, a Off-White ficou em primeiro lugar. Menino, dá para acreditar com a máscara de quase 2 mil reais em primeiro lugar? Eu estou chocado, porque até muita gente está procurando item falsificado só para usar a máscara de grife. Faz sentido? Na minha cabeça não faz sentido nenhum. Porque a gente que se proteger, o fato principal de usar máscara é saúde, e não o estilo. Agora, será que a Off-White está doando esse dinheiro ou não está? Será que eles estão só lucrando? Eu não sei. Eu não vi nenhum... Aliás, eu procurei sobre e não vi nenhuma informação sobre a doação da Off-White. Então, eu fiquei assim, chocado com as pessoas que estão investindo somente em uma peça, só por estilo, no momento que a gente está numa crise humanitária, né? Bom, para encerrar o vídeo, espero que vocês estejam muito bem por aí, e comenta por aqui o que você achou nessa lista. Eu quero sim saber sua opinião, se você achou muito louca, esquizofrênica, porque eu só vi um monte de itens de luxo nessa lista, e estou sem acreditar até agora que o pessoal está procurando. Tem lá as peças básicas, né? A Converse, a Tennis Asics, mas no geral foram marcas de luxo que bombaram em 2020. O ano não acabou ainda, e essa lista pode mudar até o final do ano, e se mudar, eu volto aqui a descontar. Clica no gostei e compartilha esse vídeo para mais pessoas se informarem sobre essa curiosidade de 2020, e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.